E nesse domingo 15 bairros devem ficar sem água nas zonas norte-oeste, centro-oeste e centro-sul. O abastecimento vai ser interrompido das 8 da noite até as 4 da manhã de segunda-feira. Segundo a Manaus Ambiental, o motivo é a manutenção preventiva na estação de água do Alvorada. E neste sábado, uma mulher de 55 anos morreu e uma idosa ficou ferida depois de um acidente de trânsito. A suspeita é que a vítima tenha avançado o sinal vermelho. O acidente envolveu um micro-ônibus do transporte executivo e um carro de passeio. Foi no início da manhã deste sábado na Avenida André Araújo, zona centro-sul de Manaus. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do micro-ônibus seguia no sentido centro quando a condutora do Fox avançou o sinal vermelho. O motorista, identificado como Ronilson Galvão, ainda tentou desviar, mas acertou na lateral do carro e a condutora, identificada como Deusimar Barroso, morreu na hora. E uma idosa de 60 anos ficou presa nas ferragens. Este vendedor de frutas, que trabalha próximo ao local do acidente, disse ter visto tudo. Segundo ele, a condutora do carro, identificada como Deusimar Barroso, teria avançado o sinal vermelho. O sinal estava fechado para ela e ela foi avançar. Estava um pouco o carro fluindo e ela foi passar e o micro-ônibus pegou ela. Aí se eu levando, está lá para o Vendelogos. O carro ficou completamente destruído. Uma idosa de aproximadamente 60 anos ficou presa nas ferragens e foi levada em estado grave ao Hospital e Pronto-Socorro, 28 de agosto. Já o motorista do micro-ônibus, Ronilson Magalhães, foi para o primeiro DIP prestar depoimento. Fez de tudo para se desviar do veículo, mas infelizmente não teve condições, porque ela avançou de imediato o sinal vermelho. Em outro acidente, na Avenida Humberto Caldeiraro, também na Zona Centro-Sul, dois homens ficaram feridos depois da colisão entre essa motocicleta e um carro. Os dois foram levados pelo SAMU para o Pronto-Socorro, 28 de agosto. O sábado foi dia de revista no IPAT. Familiares dos detentos não puderam passar nem da barreira do ramal que dá acesso aos presídios e as visitas foram suspensas. A passagem foi proibida o dia inteiro no ramal que dá acesso aos presídios na BR-174. Só funcionários e presos do regime semiaberto podiam passar. As visitas de familiares foram suspensas nesse fim de semana. Você fica com o coração partido, você não tem comunicação de nada, você não tem informação de nada, você não sabe nada. A dona Gerilza não fala com o filho há 10 dias. Ele está preso no complexo penitenciário Anísio Jobim, onde aconteceu o massacre. Nós não temos notícia dos nossos filhos, nós não temos notícia como é que está vivo, se está morto ou como é que ele está. O sábado foi dia de revista em outro presídio, o Instituto Penal Antônio Trindade. Os presos foram retirados das celas e foram encontrados celulares, dinheiro e materiais que poderiam ser usados como arma. A polícia ficou lá dentro a manhã inteira. A revista durou mais tempo que o normal porque tanto a Secretaria de Administração Penitenciária quanto a Polícia Militar precisaram fazer a contagem dos presos para saber o número exato de fugitivos, já que havia suspeita da quantidade ser maior. Mas a Secretaria de Administração Penitenciária manteve o número de fugitivos em 184. Os três presídios onde aconteceram os tumultos foram revistados essa semana. Pé de maconha e até roteador para uso de internet foram encontrados. Dos fugitivos, 67 foram recapturados até agora. No Compage, quatro detentos foram soltos porque cumpriam pena por não terem pago pensão alimentícia. Na cadeia pública de Manaus, a movimentação foi tranquila hoje, apesar de uma ambulância ter sido chamada para atender um preso que passou mal. A gente muda de assunto e fala de esporte. Manaus vai ser palco de mais um jogo da Superliga Feminina de Vôlei. A partir dentre São Caetano e Osasco, começa daqui a pouquinho na Arena Amadeu Teixeira. E quem está lá e conversa com a gente ao vivo é o repórter Fred Rocha. Boa noite para você, Fred. Boa noite, Priscila. Muito boa noite a todos que estão acompanhando o Jornal em Tempo. A partida entre as duas equipes vai começar daqui a pouco, às 8 horas da noite, aqui na Arena Amadeu Teixeira. Vai ser o primeiro jogo deste ano de 2017, mais da temporada 2016-2017. Agora há pouco, os portões foram abertos aqui na Arena Amadeu Teixeira e os torcedores já estão começando a entrar, começando a chegar. Segundo a Segel, quase 4 mil ingressos foram vendidos. E os torcedores que chegaram mais cedo, inclusive, já pegaram aqui as primeiras fileiras, o primeiro banco aqui para acompanhar a partida. Quem que vocês querem ver em quadra? A Camila Bright. Você? A Tandara. Você? A Borgo. Você também é torcedor do OZAR? Sim. Acompanha tudo do time? Sim, sim. Há muito tempo. Ok, olha só. Os torcedores já chegaram aqui para acompanhar, assim como os outros que já estão do lado de fora. Falando um pouco sobre as equipes, o São Caetano está em nono lugar na classificação e o Osasco é o segundo lugar, uma das principais equipes. Em relação aos times que vêm à quadra, as jogadoras do Osasco, principalmente as mais conhecidas, que inclusive da seleção brasileira, como Dani Lins, levantadora, a segunda maior pontuadora da competição, tem a Camila Bright, Líbero também, considerada a melhor desta competição, e também tem a Tandara, que inclusive é uma certa dúvida aí. E para você que quer vir ao jogo, não comprar o ingresso, os ingressos ainda estão sendo vendidos aqui na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira, custam R$ 30,00 a meia entrada inferior, R$ 50,00 superior e a cadeira VIP R$ 100,00. Você que não tem a carteirinha e que quiser ter direito ao ingresso meia entrada, pode trazer um quilo de alimento não perecível. Priscila, eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Fred Rocha, ao vivo lá da Arena Amadeu Teixeira. O Jornal em Tempo fica por aqui e não esqueça, ele também é transmitido pelo Facebook. Basta entrar na página do Em Tempo, essa que aparece agora no seu vídeo, e acessar. Você também pode acompanhar pelo Portal Em Tempo e pelo YouTube. Uma ótima noite para você. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho